Muito bem pessoal, vamos continuando aqui nossa entrevista com o Eduardo da Texte Transfer. Essa é a quarta videoaula, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, é só você voltar porque já tem um, dois e o três, certo? Então continue aí com a nossa entrevista. Tem mais uma pergunta aqui, porque o Jorge Luiz tomou conta aqui, né? Do Alexandre Soares, é nosso aluno também, para não deixar passar batido, já falamos sobre isso, tá Alexandre? Eu gostaria de saber se tem algum filme de recorte que faça impressão direto neles, né? Através de uma plotter para fazer o recorte e a impressão, já falamos, né? Sim, sim. Na verdade a gente tem uma linha, a gente tem a linha, a CISER e a Texte Transfer, por contrapartida, tem a maior linha de impressão digital de termotransfer que hoje está disponível no mercado. Nós temos no Brasil, se eu não me engano, sete ou oito tipos diferentes de filmes de impressão digital, com diferentes espessuras, elástico, não elástico, bloqueio, etc. Então existem diversos filmes para fazer a aplicação que a gente chama de impressão e recorte. Esses mesmos filmes, se trabalhados em uma impressora adaptada, poderiam fazer a impressão em uma impressora e o recorte em uma mini plotter, como por exemplo uma Cameo ou uma Brother. Beleza. Roberto Arashiro também é nosso aluno. Hoje existe uma solução de PU para impressão eco-solvente e látex, olha, está por dentro. Existe a possibilidade de disponibilizar uma solução para transferência via sublimação? Já falamos também, né? Já falamos também. Hoje existe uma solução da Politepe, já falamos também? Essa solução da Politepe são duas coisas diferentes. Você falar de um filme de impressão digital que aceite sublimação é uma coisa. Exatamente. Você falar de uma opção de tecido que aceite sublimação não é a mesma coisa. Tecido não é elástico, tecido não é feito com 30 micras, 40 micras, tecido é tecido e o tecido para, na verdade, aceitar a sublimação, para ser uma solução de sublimação, ele só é uma solução porque ele tem um adesivo por baixo. Agora o que você está falando... Quase uma BM, né, que a gente falou. É basicamente uma BM, quer dizer, é uma estrutura de tecido que foi sublimado e adesivo que colou no tecido. Então a estrutura de tecido, tecido não é filme de tecido. Então por mais que isso seja uma solução e que a gente esteja trazendo uma solução, no caso do filme de sublimação, de flocado, que também sublima, não é bem a mesma coisa do que um filme que foi impresso. Então, quer dizer, a Scissor está com isso em desenvolvimento, é um filme que, assim como os nossos normais que aceitam uma tinta solvente, já que o solvente látex vai aceitar uma tinta sublimática, mas é um processo diferente do que hoje já existe no mercado. Quer dizer, hoje não existe no mercado nenhum filme, filme de interesse digital que consiga ancorar tinta sublimática. Entendi. Então são duas questões diferentes. Desculpa. Muito bem. Eu vi um vídeo de solução do Color Print PU muito interessante. Não fiz uma pesquisa de preço para terceirização de impressão, exolvente ou látex, mas acredito que cobrem por metro. Com isso possivelmente seja inviável para pequena quantidade. Não é. Qual é a perspectiva e o mercado para esse tipo de solução? Outra pergunta é, referente aos filmes com proteção? Olha, é o meu aluno, hein? Vamos fazer por parte. Exatamente. Vamos fazer por parte. Não está falando de vinil. Não, graças. A gente já tem a primeira parte que é terceirização. Não fiz pesquisa de preço para terceirização de impressões em eco-solvente e látex, mas acredito que cobrem por metro, né? Não. A questão de cobrar por metro, tudo tem que ser cobrado por metro. É, exatamente. Você vai chegar lá, meu, não é que eu sou 20 prime, é uma 4. E o cara não vai nem atender a você. Não, e não é só isso. Quer dizer, por mais que seja cobrado por metro, tem aí uma outra questão que é, você fazer 50 dessas imagens impressas e recortadas, seria muito diferente do que fazer 50 dessas imagens impressas e recortadas. Com certeza. Porque teu tempo de recorte aqui é muito maior e esse trabalho, na verdade, deveria custar muito mais caro se fosse impresso e recortado do que esse daqui. Quer dizer, tamanho por tamanho, etc, etc. Agora, quer dizer, quando você faz um trabalho de impressão em recorte e alguém está te terceirizando, tomou tempo da máquina, tomou depreciação, é manutenção, é tinta, então tem que ter aí um custo. Esse custo varia, inclusive, de acordo com como aquela empresa trabalha. A coisa que eu acho que fica mais inviável é que, realmente, você quer imprimir 10 amostras ou você quer imprimir 10 peças deste tamanho, para uma empresa que está trabalhando graficamente metragens enormes, numa plotter de impressão, de peça que não para, o cara não tem como parar para fazer isso. A gente já tentou explorar isso no passado com algumas gráficas, a gente tem, inclusive, uma gráfica local que a gente determinou como um parceiro nosso para terceirizar determinados trabalhos. Mas na verdade é que é inviável, né? É completamente inviável. Quer dizer, então, ou você tem que achar... O cara só vai entender quando ele tiver uma. É claro, é claro. Ou você tem que achar alguém que... E da mesma maneira, quer dizer, se tua silhuete não pode parar de trabalhar porque você tem que ter produtividade, ou tua impressora sublimática, a hora que teu vizinho vai lá te pedir para sublimar alguma coisa, você vai falar, ó, até para, mas vou te cobrar 5 reais a folha. E não é que te custou 5 reais a folha, mas você quer cobrar isso porque, bom, se tiver que parar para fazer, pelo menos eu ganhei alguma coisa. E se não quis porque foi caro, tudo bem, porque eu continuo imprimido. Exatamente. Então, quer dizer, isso é parte do mercado. Eu acho que muito mais relevante do que o quanto custa, ou de se é caro ou se é inviável, o processo não é inviável. A gente tem diversos clientes que trabalham com os nossos distribuidores e parceiros de impressão e recorte, vamos dizer, para já conseguir fazer uma etiqueta pronta. E dependendo do tamanho da empresa, de como a empresa atende, tanto faz fazer 10 etiquetas ou 50 ou 100. Então, o custo pode ser diferente para isso, agora tem empresas que realmente fazem isso, que é parte do trabalho delas. Então, existe aí a opção no mercado, entrando em contato, às vezes, com a gente, tex transfer diretamente, dependendo de onde vocês estão, a gente consegue indicar quem faça. Isso. Ou então, com uma impressora pequena adaptada que funcione, é uma outra solução. É outra solução. A outra pergunta do Roberto Arashiro é com relação aos filmes de recorte com proteção na migração da tinta blackout. Ok. Se a gente está falando de pigmento sublimático, a tendência do pigmento sublimático é sempre continuar migrando para a superfície. Aqui a gente tem um filme que continua branco porque ele tem uma barreira química, quer dizer, na composição química do produto, ele tem algo que impede que esse pigmento sublimático continue migrando para a superfície. A única outra maneira de você ter, vamos dizer assim, esse resultado, pelo menos a mais curto prazo, é você fazer um filme que seja bem mais espesso, para à medida que esse pigmento vai migrando, ele não chegar realmente na superfície. Eventualmente você vai conseguir ver ele, mas aí você acaba ficando com um filme que é mais grosseiro. Então, vamos dizer, a gente tem hoje determinados filmes no mercado, que a parte de trás do filme é metalizada, é quase que metalizada, aquilo ali está fazendo parte do efeito, vamos dizer, de block out, para não deixar aquela tinta subir. Porém, aquilo é algo que acaba espessando muito o filme, então você tem um filme que tem um toque mais grosseiro, vamos dizer assim, do que o nosso. O nosso, por ter uma composição química diferente, por não ter aquele monte de metalizado por trás, ele na verdade consegue te dar um toque muito mais agradável no tecido enquanto sendo fininho, enquanto funcionando como barreira. Então, a barreira ou tem que ser física ou química, no caso do nosso filme é química, consegue deixar o filme bem mais fininho, no caso da maioria dos filmes mais econômicos do mercado, essa barreira é física. Beleza. Mais uma pergunta aqui do Roberto Arashiro, ele perguntou assim, ó, vi algumas pessoas que estão fazendo sobreposição com sublimação, ele prensa uma imagem e por cima sobrepõe um filme dourado, por exemplo. Isso é interessante. Como é o mercado, é uma alternativa para as restrições que temos com impressão eco-solvente? É bem interessante essa pergunta. Inclusive a gente viu lá na Central Transfer, não sei se a camisa era sua, né? Sim, sim, sim. É o Homem de Ferro, todo de vermelho, isso, o Homem de Ferro todo de vermelho, e aí você fez aquela parte dourada, a parte amarela, a gente jogou o dourado, o metálico. A questão toda é, quer dizer, sublimação é o processo mais econômico. Isso é um lixo, né, cara? É claro. Está agregando valor ao produto. Hoje todo mundo que está no mercado de sublimação está geralmente fazendo ou sublimação total, ou está fazendo abadá, ou está fazendo uma estampa numa camiseta de produto. Que era um negócio restrito. E que hoje é um negócio bem grande. Muita gente ganhou dinheiro, agora está todo mundo. Quer dizer, então... Então tem que sair agora, né, para os lados. E quanto mais competição você tem no mercado, menos você consegue ganhar com algo. Exatamente. E o que a gente realmente explica é, se você tem uma silhuete, você tem a capacidade de recortar 99% dos nossos filmes. Os nossos filmes vão sempre colar no poliéster, tão bem quanto cola em algodão, lycra, outros tipos de tecidos. Então se você sabe que existe uma boa compatibilidade, vamos dizer, do nosso filme com o tecido do poliéster, se você já tem uma silhuete, às vezes você jogar uma pequena quantidade de filme em uma camiseta que foi só sublimada, te dá ali o diferencial dos teus outros 5, 6, 7 competidores diretos que estão próximos, que só trabalham com sublimação. Exatamente. E quer dizer, a coisa que está ficando, vamos dizer, até um determinado ponto cansativa da sublimação, é que você realmente só vê uma imagem que é chapada, quer dizer, e que acaba ficando meio que até sem graça, vamos dizer assim, porque é sempre o mesmo produto, quer dizer, não tem variação no produto, é sempre uma imagem chapada, pode ser uma sublimação maior, uma sublimação menor, melhor, pior, etc, mas é sempre a mesma coisa. E aí realmente adicionando um pouquinho de um metálico, adicionando um pouquinho do 3D Tecno, que é um filme que faz o puff, etc, você acaba com um resultado diferente. Inclusive a gente vai fazer um do Batman aqui, né? Exatamente. E por mais que o filme em si seja caro, caro é relativo, quando você usa uma pequena quantidade de filme para complementar uma grande estampa, que às vezes foi até uma estampa total, que você fez uma camiseta sublimática, o filme funciona muito mais como diferencial e algo que agrega valor para o teu produto do que algo que encarece teu produto. E é o que eu sempre brinco, quer dizer, se alguém olha para o nosso filme e só consegue pensar que é caro, esse cliente não é bem o cliente certo para o nosso filme, porque o nosso filme seja 50 centavos a 50 reais, que eu vejo isso na composição de diversos produtos, vamos dizer, do que é utilizado o nosso, de matéria prima no mercado, você consegue agregar valor. Quer dizer, a coisa toda é, por mais que você ache caro fazer isso daqui com o filme, você não vai nunca fazer isso com sublimação. Exatamente. E com outros processos também, quer dizer... Não pode olhar só para frente, tem que começar a olhar para os lados também, não é verdade? Sim, claro. Quanto mais bitolado você fica, mais você perde a noção... Só esse negócio de chapado tudo, não é? Não, 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 faça algo diferente. Tem que ser diferencial. Faça algo diferente. Porque produto todo mundo tem, preço todo mundo pode ter, o que que diferencia teu negócio no final do começo? De atividade, cara. Exatamente. Exatamente. O Eduardo, tem aqui, está quase encerrando. Não é nossa aluna, veio do Facebook que eu postei lá, né? Seja bem-vinda. Inclusive, até aumentou lá as curtidas lá no seu Facebook. É a Tamires Abílio. Eu já faço em fraldas, olha. Muito legal. Aplica em fraldas. Muito legal. Já tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso. Temos muitos clientes que trabalham com produto infantil, mas fralda é a primeira que eu ouço. Eu faço já em fraldas, gostaria de saber se posso aplicar em chinelos, porque o chinelo tem tecido sobre massa. 100%. Isso eu não vi muito um... Ah, sei lá. Se for uma coisa decorativa, eu ganhei um chinelo, que bonitinho e tal. Eu vou te dar um exemplo. Para usar? Eu tenho uma grande amiga que casou há uns anos atrás. Como um brinde, né? Uma recordação. Exatamente. Eu queria tanto ter feito os chinelos do casamento dela. Olha, aí sim. Porque o produto, vamos dizer... Para usar, não, tá? Pode até ser, mas sei lá. Eu ia até usar, quer dizer... Agora, o que eu acho que é interessante da história do chinelo? Quer dizer, chinelo é um negócio que é complicado. Chinelo pode ser feito de PVC, pode ser feito de borracha, TRA, etc, etc. Cada composição de chinelo é diferente. Inclusive, quando você faz chinelo de PVC, o plastificante aí, que é o que dá liga, vamos dizer, para o PVC, é algo que varia muito a qualidade do chinelo. O problema que todo mundo hoje tem de colar qualquer coisa no chinelo é que o chinelo realmente não é uma superfície, primeiro... Não, não, o chinelo já com... Não, eu sei, eu sei. Eu estou indo um pouco mais longe. Ah, tá, beleza. Senão o cara começa a aplicar no chinelo, né? Não, porque vai aplicar no chinelo, exatamente. Ah, fiz na Vaiana, não pegou. Não, a gente até tem produto para isso. Quer dizer, a linha extra é feita para colar nos materiais que não tem boa adesão, quer dizer, materiais impermeáveis, resinados, etc. Agora, qual é o problema do chinelo? O problema do chinelo é, você tem aqui a tua base, você colou aqui o teu filme, e à medida que teu pezinho fica fazendo assim, você vai estar causando uma determinada abrasão que vai acabar levantando o filme. Como aquela superfície de borracha, por mais que a gente tenha um filme que colhe naquilo, mas aquela superfície não é algo que permite realmente o adesivo entrar, um corar para realmente segurar aquela superfície, aquilo vai eventualmente sair. Se você estiver usando uma base de borracha, vamos dizer, onde você tem um tecido com adesivo, você já laminou aquilo, já transferiu aquilo para ficar a superfície do chinelo, você pode jogar qualquer filme nosso nesse tecido, porque o adesivo do filme vai colar no tecido. Que entra na pergunta do Roberto Arashiro, misturar a sublimação. Não só para camisa, né? Não, para tudo, na verdade. Tudo? Então, quer dizer, ali no chinelo... Pessoal, não é só vestuário, não. O boneco a gente vai fazer. Não é só vestuário, não, qualquer coisa, sapato, cola em papel, cola em madeira. Exatamente, madeira, né? E não é recomendado para madeira, não é o filme correto para papel, mas cola também nas diferentes coisas. Então, a grande sacada, vamos dizer, é que se você tem uma superfície que é tecido, muito provavelmente, 99% do tempo, nosso filme vai grudar naquela superfície, então, por mais que não cole normalmente no chinelo, se tem um tecido entre a base de borracha e isso vai colar o filme. Para tecidos muito impermeabilizados, para tecidos que são resinados, para superfícies com PVC, etc., a gente tem uma linha que é a extra. Por mais que a extra funcione para essas superfícies, é uma adesão que é realmente só superficial, uma vez que a superfície foi impermeabilizada, não tem para onde o adesivo ir para realmente ancorar. E o que eu sempre explico é que quando o adesivo aqui, vamos dizer, está sendo colocado no tecido, esse tecido aqui tem uma trama que é aberta o suficiente para o adesivo conseguir penetrar dentro do tecido e ancorar a imagem que ficou por cima. Que é o caso daquele filme de recorte que dá para a gente fazer nas mochilas? Exatamente, quer dizer, o filme de recorte das mochilas... Tem um filme de recorte que a gente consegue fazer... É o que você usaria para fazer... Uma personalização legal nas mochilas. Uma personalização do chinelo também, quer dizer... A nossa linha extra é feita para... Olha só, a linha extra, tá, pessoal? Se tiver dúvida, consulta no site, texttransfer.com.br E põe o Eduardo para trabalhar lá, põe a Bárbara, né? Eu trabalho demais. Vamos colocar o Guilherme, né? Tranquilo, Guilherme. Coloca o pessoal para trabalhar lá, a Bárbara. Todo mundo dá para ajudar. Muito bem, vamos lá. Opa, professor, beleza? Segue algumas perguntas para a aula dos filmes de recorte. Enquadra ele, hein? Essa foi boa. Quem mandou isso aqui? Foi o Luiz Loureiro. Enquadra ele no sentido de não deixar passar nada. Eu sei, eu sei. Para quem não possui plotter de recorte ainda, é possível recortar manualmente para ir começando a produzir? Na tesoura não dá. Não, não. Vai ficar no serviço que eu falo para todo mundo. Vai ser um serviço corpo, né? A mágica do filme, quer dizer, é que você consegue fazer um trabalho tão detalhado com ele que você realmente não tem como cortar isso se não for com uma plotter de recorte. E eu acho que, vamos dizer, se você fosse recortar um quadrado, se você fosse recortar um círculo, etc. Quer dizer, tem uns dias que eu tenho que fazer uns testes no escritório que eu não estou com muito saco, eu recorto uns quadradinhos e transfiro aquilo, eu não tenho problema. Mas não é para fazer um trabalho que é profissional. Quer dizer, hoje com uma Silhouette ou com uma Brother, você está gastando aí, às vezes, uns 150 reais por mês, 120 reais por mês para pagar a máquina em 10, 12 vezes. Paga com trabalho, cara. Não, e você paga realmente a máquina com o trabalho. Então, quer dizer, entre entrar numa de cortar o filme à mão, aonde, vamos dizer, você nunca conseguiria fazer esse tipo de trabalho, e você comprar a máquina porque teu negócio é esse, e você decidiu que é isso, e que isso é o tipo de mídia que você vai trabalhar para conseguir fazer um negócio realmente profissional, vale a pena comprar a máquina. Quer dizer, hoje em dia, é o que eu brinco, e falei isso com o pessoal da Ronde quando eu estava lá semana passada, se eu tivesse uma impressora 3D, uma Silhouette, uma BM20, eu não saia nunca mais de casa. Nossa, é verdade. Eu ia ficar fazendo arte o dia inteiro. Então, quer dizer, a Silhouette hoje, ou uma Brother hoje, de recorte, elas já estão tão acessíveis, e o processo de compra é tão acessível que nada justifica, vamos dizer, na minha cabeça, você não fazer um investimento nisso. Porque o tipo de produto que você vai oferecer é num nível tão mais complexo e tão melhor que você vai conseguir ter o retorno no teu investimento. Quer dizer, para alguém que nunca fez nada, comprar uma máquina de 50 mil reais para começar é o que a gente nunca vai recomendar. Mas para alguém que está começando, pegar uma máquina básica que você ainda consegue trabalhar com tantos tipos de referência de mídia, não só a nossa, é o que vale a pena. Apesar do dólar estar alto, não está caro a Silhouette. Eu não gosto muito de falar valores, porque daqui a pouco o cara vê, daqui dois meses, três meses, né? Não, as coisas mudam. Mas não está caro o investimento. Agora, quer dizer, e não é só que está caro ou está barato o investimento, quer dizer, dentro de todas as opções de maquinário que você tem no mercado, é uma opção que é muito competitiva. É uma opção que tem muita ferramenta, vamos dizer, disponível no mercado. Que nem ele falou, pessoal, gente, o mercado mudou bastante. Falava-se só em plotter de no mínimo 60 centímetros, agora tem de dois metros e tudo. Só que aí veio a empresa Silhouette, a Silhouette América, e pensou numa plotterzinha. Aí é aquele negócio, né? Que a gente fala, pô, não tem nada pigmentado agora, né? De filme de reporte, mas vai chegar uma hora. É um mercado. E não é só isso. E essa empresa Silhouette está faturando demais, cara. Com certeza. Uma plotter de reporte é caríssima, pô. O que as pessoas, às vezes, eu acho que tem que entender é que quando uma empresa grande coloca um produto no mercado, essa empresa não está pensando só em um mercado local e uma necessidade local. Quer dizer, quando a CISER, é o que eu brinco, fornece para 50 países diferentes, se nesses 50 países 80% do que está sendo utilizado para a Inflin é solvente, eles vão desenvolver máquina para solvente. Solvente. É uma questão lógica de como gerenciar um negócio. Então, quer dizer, fica à medida que outros mercados vão crescendo ou desenvolvendo, demora um pouco de tempo para algo chegar, porque esse mercado, às vezes, não existia. Exatamente. E desenvolvimento de produto não é o que acontece da noite para o dia. Entendi. Quer dizer, então, tudo isso faz diferença, no final das contas. Entendi. Outra pergunta aqui do Luiz Loureiro. Quais são os produtos que podem ser aplicados além do tecido? A gente acabou comentando que tem a linha extra, né? Sim, sim, sim. Então, PET, neoprene, chinelo, o famoso chinelo, o que mais? A questão toda... Quando você vai falando aqui, eu vou pegar aqui, ó. Claro, claro. A questão toda... Que é o lançamento da Penticola, lá da Elizabeth e do Klaus. São os produtos PET, né? A questão toda é muito mais relacionada com quanto de temperatura o substrato consegue trabalhar. Esse aqui é 190 graus. Então, eu fiz um Wi-Fi, eu posso colocar um vermin. Pode colocar vermin, pode colocar espangilo. Oil. Pode, pode, pode. O que for, o que for. Ó, o Wi-Fi pra noite, é esse... Sim, com... O fluorescente. Que brilha no escuro, sim. Ó, só, hein? Legal, hein? Tá vendo? Então, pessoal, não é só você subir mais o produto. Tem que sair fora da caixa, né? Usar a criatividade e aplicar esses produtos. Sim. E filme de recorte aqui também, né? Isso daqui, vamos dizer, é uma estrutura, tá certo? Que tem um adesivo atrás, tem um autoadesivo. Aguenta a temperatura. Aguenta a temperatura. Isso. Porque você conseguiu fazer a sublimação aqui em cima. Isso. Então, em teoria, se aqui aguentou os 180, 190 graus da sublimação, ele vai aceitar os 150 graus do filme. A coisa a considerar aqui, vamos dizer, é a mesma coisa que a gente falou deste processo de sublimação. Se você quiser jogar um branco aqui em cima, teria que ser um branco que tem bloqueio, porque a imagem por baixo foi sublimada, essa tinta vai continuar migrando. Se trabalha numa cor escura, não tem problema nenhum. Porém, como esse substrato, por isso que a gente fala muito mais substrato do que tecido, aguenta a temperatura, você consegue transferir o filme. Então, por exemplo, seda é um substrato que, por mais que seja tecido, você tem que trabalhar uma temperatura muito baixa para não queimar a seda, o filme não é um material próprio para ela. Papéis, por mais que papel não seja tecido, o papel, o filme transfere perfeitamente para o papel. Agora, vamos dizer, papel que tem um acabamento classificado, etc., você vai matar o acabamento do papel. Fotográfico, né? Fotográfico, não vai dar certo. Porém, você transferir o filme para um papel coche funciona muito bem. Um coche dá? Dá, fica lindo. Olha. Aham. Certificados, dá para fazer convite de casamento. Nossa, é verdade. Teve uma cliente que já trouxe uma bandeja para transferir material para bandeja de madeira, porque ela queria personalizar a bandeja de madeira. Personaliza calçado, coleira para cachorro, que pode ser... Tudo isso que a gente falou na hora que a gente está almoçando, você tem que participar da minha artesanal. Isso aí é para esse público aí, meu. Eventualmente, um dia em breve nós participaremos. É, da minha artesanal. Com certeza. Então, tem mais a ver, desculpe, com aquele material conseguir aguentar ou não a temperatura e aquele material, o substrato, ter uma porosidade para conseguir ancorar o tecido. O que a gente sempre fala, por exemplo, um dos nossos distribuidores fez um trabalho para jogar o glitter em caneca. O glitter cola em caneca. É, a Elisabeth fez um teste. Fez também? Então, por mais que não seja um material apropriado para a caneca, porque eu sempre falo, o adesivo que funciona para a caneca deveria ser um adesivo acrílico. E a gente está trabalhando aqui com um adesivo poliuretânico. O adesivo poliuretânico é flexível, resiste lavagem, mas não é feito para ficar eternamente colado em uma caneca. É, no caso, só para uma decoração. É, no acrílico permanente, mas para a decoração funciona super bom. Bacana. Ele perguntou aqui também quais os tipos de tecido podem ser aplicados. Ele deu um exemplo aqui, saindo de poliéster. couro, camurça, jeans. Sim, couro funciona. Se você tiver outra cabeça aí. A linha extra pode ser uma das melhores. Camurça também não tem problema. A camurça poderia ser um pequeno problema, vamos dizer, a longo prazo, porque a camurça tem uma superfície peludinha. Então, você vai ter uma adesão muito maior na superfície do pelo do que na base dele mesmo. Agora, quer dizer, a lógica em si do produto determina que o adesivo dele funciona para tudo. No caso de laminado sintético é um pouco mais complicado, porque dependendo da composição do laminado, pode ter PVC, pode ter poliuretano, pode ter laca acrílica, podem ser várias coisas. E dependendo do processo que ele foi feito, se o material do sintético para calçado, por exemplo, foi feito com papel de gravação antes, você pode depois pensar aquilo que você não vai achatar aquela gravação. Se foi um PVC que foi gravado na sequência de ser produzido e você vai transferir a amostra, a hora que você joga a prensa e você joga o calor, você vai chapar tudo aquilo, porque ele perde a gravação. Então, aquele material de calçado que parecia um couro, parece de novo um negócio plastificado. Então, por mais que funcione, tem que se testar, porque diversos substratos se comportam de maneiras diferentes. Eu fiz um trabalho extensivo com uma das empresas grandes de calçado aqui no Brasil no início e foi assim que eu descobri. Agora, quer dizer, é muito importante fazer teste para entender como algo se comporta, principalmente antes de encaixar um processo produtivo grande. É possível aplicar pedraria por cima dos filmes? Eu não sei. Eu acho que nunca testei. Até pode dar certo. Vai depender do tipo de adesivo que você usa para a pedraria e se ela tem uma compatibilidade com a superfície do filme. Teste, né? Teste, teste, teste. Teste? Se quiserem testar e avisar a gente depois, ótimo. Isso, isso que eu falo para os meus alunos também, o pessoal do YouTube. É tudo um feedback que passa para que vocês possam aprimorar também, né? É claro. É possível ter uma estimativa de quanto o valor agregado desses materiais pode influenciar no preço final de uma peça? Uma blusa com filme aplicado pode ser vendida 40%, 50% a mais que uma blusa apenas estampada? Com certeza. É o caso que a gente falou aí do Homem de Ferro. Com certeza. Ou fazer, até mesmo esse produto PET, colocar aqui florescente, mata, né, meu? É o que a gente brincou no início, quer dizer, você tem, existe mercado para tudo, quer dizer, é o que eu estava comentando com você, a gente tem cliente que joga 40, 50 reais de filme numa camiseta e consegue vender ela, por quê? Porque é um produto que está sendo vendido a 200 reais, 250 reais e é um produto que a percepção de mercado daquele produto é que aquele produto vale isso. Então, quer dizer, sendo um pouquinho de filme para diferenciar um Homem de Ferro, e às vezes é a diferença de você vender uma camiseta a 10, 15, 20 reais e vender ela a 30, 40, ou seja, jogar um monte de filme para não ser uma camiseta que você vendeu com serigrafia a 90 reais, no Excel que você vendeu a 150, 160, existe mercado para isso. É, vê o público, né? Assim como existe mercado para o totalmente sublimado de 10 reais. Exatamente. Então, o que eu sempre falo é... Não adianta oferecer um produto bacana desse para político, né? Não, não vai dar certo. Não dá. A não ser preço lá embaixo. Se fosse para Petrobras até funcionar aí. Pois é. O que eu falo aí? Apresenta mais de uma opção para o seu cliente. Quer dizer, você tem como trabalhar algo em sublimação, se for só poliéster, se tem algo em serigrafia, se for em X unidades em algodão, ou então a gente pode trabalhar esse filme de uma peça a 50 peças. E quer dizer, você oferece, na verdade, mais de uma solução, porque teu cliente aqui tem que entender quanto aquilo vale, no final das contas. Então, se você ganhou 100%, 200%, 300%, é algo extremamente relativo em de como você posiciona o teu produto no final das contas no mercado. Então, se você ganhou 100% no mercado.